É o item de número 30, processo número 48500, 2799 de 2013, recurso administrativo interposto pela Electro, Eletricidade e Serviços S.A. em face do auto de infração número 401, de 2010, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar o descumprimento dos limites dos indicadores de continuidade coletivos referentes ao ano de 2009. O relator é o diretor José Jurosa, para este item também há um pedido de sustentação oral. No período de 15 de março a 15 de abril de 2010, a SESP realizou fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento pela Electro das MEDECFEC relativo ao ano de 2009. E foi registrada uma não conformidade, constando o relatório de fiscalização da SESP nº 3032, integrante do termo de notificação de 2018, de 2010, encaminhada a Electro, na mesma data recebida pela Constitucionária em 28 de 4 de 2010. Em 10 de junho de 2010, a Electro apresentou sua manifestação ao TN, e em 5 de 12 de 2012, a SESP, por considerarem insatisfatórias as alegações apresentadas pela Electro, entendeu por comprovarem nenhum, decidindo pela lafratura do áudio de infração nº 401, que aplicou multa de quase R$ 1,7 milhão, com o encontramento no inciso 1 do artigo 6º da resolução 63. Em 14 de janeiro de 2013, a Electro protocolou junto à SESP seu recurso administrativo, apresentando suas considerações e solicitando a conversão da multa em advertência. Em 12 de 4 de 2013, a SESP, em juízo de reconsideração, decidiu manter o áudio de infração, negando o provimento ao recurso apresentado. Na mesma data, a SESP deu ciência à decisão, a Electro informou do recurso ser encaminhado para a apreciação da ANEL. Em sorteio realizado em 6 de maio de 2015, o diretor Edivaldo foi designado como relator do processo. Em novo sorteio realizado em 23 de 4 de 2014, fui designado em novo sorteio como relator do processo em decorrência do término do mandato do diretor Edivaldo. Em 9 de maio de 2015, por meio de minha assessoria, solicitou a SESP a análise dos argumentos apresentados no constitucionário pela SESP, com visa subsidiária à decisão da diretoria. Em 15 de maio de 2014, recebi em reunião o representante da Letra, que foi discutida a instrução do processo administrativo, bem como a do processo 28.8.13.13. Em 30 de junho de 2015, a SESP apresentou a sua análise. Em 27 de 8, por meio de minha assessoria, solicitou a análise da PGE, que manifestou em 19 de 10 de 15, por meio do parecer número 650. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. Claudinei Rodrigues Domingos, representante da Electro. Boa tarde. Mais uma vez agradecendo pela oportunidade de podermos manifestar. Agradecendo também ao Dr. Juroso por terem nos recebido. Esse assunto, apesar de bastante antigo, é uma questão conceitual que estamos trazendo em relação a esse evento do Berclout, principalmente pela característica da Electro. A Electro tem uma particularidade que todos, acho que já conhecem, temos cerca de 140 pontos vinculados ao que nós chamamos de DIT, ou seja, não temos a vinculação direta com a rede básica. Esse processo, então, que tratou da fiscalização daquelas... Na época, era ainda a DEC-FE, que eram conjuntos, não era o individual. A agência estadual, quando da fiscalização ainda não tinha a posição final do ONS, se os senhores lembram, a Abrad entrou com um pedido, e a ANEL, em determinado momento, acatou o pedido da Abrad, autorizando que fosse realizado um expurgo por conta desse evento. Passando, então, a apresentação, que é bastante rápida... O ONS estabeleceu no seu relatório uma média nacional, uma média de restabelecimento em torno de 222 minutos. E também especificou por empresas. No caso da Electro, a ONS disse que seria em torno de 182 minutos o tempo médio para restabelecimentos. Só tem uma questão que a Electro, desde o início, colocou e nunca foi enfrentada, ou pelo menos não tivemos um debate direto com isso, nem com a Arcesp, nem com a fiscalização da ANEL. Que nós não estamos conectados na rede básica, nós estamos conectados em DITs. Nós temos uma operação que não é diretamente relacionada ao ONS. Quando o ONS decide algum movimento de operação, o nosso relacionamento é com a CETEP, que detém a rede onde nós estamos conectados. Então, esses 182 minutos, apesar de fazer parte de um relatório do ONS, que entendemos que é o momento em que o ONS decidiu, por liberar a carga, ou decidiu entregar à CETEP, aquela alimentação. Mas a Electro, por força de controles e acordos operacionais, mesmo que estivéssemos à disposição, a equipe de prontidão, não conseguiríamos restabelecer. E fizemos prova disso, já desde o primeiro momento na Arcesp, e também nos documentos que foram apresentados aqui na ANEL, passo a passo, a nossa operação de restabelecimento. Que mostra que 182 minutos não atende ao que realmente foi realizado naquela data. Ou seja, nós comprovamos que é um pouco mais. O valor desse tema, em relação à multa total, é cerca de 30%. Mas o problema é conceitual. Acho que todos os diretores aqui da ANEL sabem o que os pontos de DIT têm causado de impactos na Electro. Já podemos falar da divisão das perdas da rede básica, que caiu para a Electro no momento, logo a posterior ao nosso evento tarifário, que criou um grande impacto na empresa. A fiscalização de fator de potência, que a Electro foi a única empresa do Estado de São Paulo a ter uma penalidade. As demais empresas de São Paulo foram fiscalizadas pela Arcesp, nós pela ANEL. E toda a nossa caracterização de ser ligado em DIT, fizemos toda a manifestação, mesmo assim não tivemos sucesso. Então, essa questão que estamos apresentando é conceitual, e gostaríamos dessa avaliação. Infelizmente, não tivemos condição de conhecer o voto do relator. Nós tentamos uma nova reunião, mas não foi possível, até porque, como esse tema não foi enfrentado, parecia não haver fatos novos. Então, eu tive alguns contatos com a assessoria do diretor, e realmente não aparece fato novo. Até mesmo a procuradoria também não poderia se posicionar, porque não enfrentou esse ponto. Então, vamos só, em relação aos argumentos, na nota técnica expedida pela SFE, eles dizem o seguinte, olha, a determinação dada à SFE e às agências é para que considerem o que foi decidido num despacho da ANEL, ou seja, retirem os valores apurados por conta do breakout. E eles também dizem que se vê impossibilitados de dar guarida aos outros argumentos. Mas nós entendemos que esse despacho da decisão da ANEL, naquele momento do pedido da BRAD, foi sim uma determinação para que fosse observado pelas fiscalizações, esse evento. Agora, nada impede que, quando a Electro, apenas a Electro apresentou motivação para discutir. Por quê? Eu acho que as outras não tiveram o impacto que nós tivemos. Então, por conta disso, oferecemos essa posição para que fosse discutido. Então, os nossos fundamentos aí são de que a decisão não pode impedir o tratamento específico e justo aos agentes, entendemos que merecemos esse tratamento. A Electro não conseguiria restabelecer suas cargas por forma alguma, antes de atender o acordo operacional, a operação real dos conjuntos elétricos foram feitos em tempos diferentes e a duração média para restabelecer sistemas abaixo da rede básica, com certeza, é superior ao valor apresentado pela ANS. Então, sendo assim, o preto da Electro é utilizar o valor efetivo de cada operação realizada conforme comprovamos no processo. Como, infelizmente, a gente não conseguiu ter acesso ao voto do relator, até pela condição de emergência que foi colocado o tema, a princípio, no mínimo, a gente pediria que pudéssemos voltar a discutir o assunto e que fosse retirado de pauta. Ou então, se os senhores diretores quiserem discutir. Eu agradeço a oportunidade. Procuradoria. Procuradoria, reitero, pareceu 650 de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso merece conhecimento por tempestivo e tratos de recurso administrativo interposto pela Electro, que faz-se a autoinflação nº 401, da Arcesp, que aplicou multa de pouco mais de R$ 1,6 milhão, fundamentada na Resolução 63. No recurso, a Electro discorre sobre o impacto causado pela ocorrência verificada em 10 e 11 de 2009, no SIM, seus indicadores de continuidade coletiva e outros eventos que contribuíram para as transgressões verificadas nos referentes indicadores e também na dosimetria adotada contra a elaboração do autoinflação. Seu aumento destacou-se que, dos 35 conjuntos elencados no autoinflação, os valores apurados para o indicador DEC, D14 deles foram fortemente impactados devido ao evento interrupção do SIM. Alegou que a utilização da duração média citada em interrupção referente a cada concessionário afetada constante na tabela 6.1 das interrupções do sistema interligado não se mostraria condizente com a operação real. A Electro salentou não possuir pontos de conexão com a rede em toda a área de concessão, sendo seu mercado atendido por conexão de transmissão indícios. Por isso, em evento dessa magnitude, seguia a orientação repassada pelo ONS e por agentes de transmissão quanto ao procedimento de recomposição de suas cargas, só iniciando a recomposição após a necessária liberação. Alegou que o esquema de região, o ERAC, não atuara e, portanto, não foram observadas a seletividade de cargas pré-estabelecidas nos acordos operativos vigentes, tornando a situação totalmente atípica para a operação. Com efeito, os processos de restabelecimento dos conjuntos afetados não seguiram, em sua totalidade, os procedimentos de priorização de cargas estabelecidas no modo do quadro prodício, uma vez seguiram as tomadas de decisões dos responsáveis técnicos do INS e das transmissoras. Apresentou em seu entendimento que a duração média informada pelo INS fazia-se diretamente relacionada aos barramentos de rede base dos anos de 30, não devendo ser aplicados a base desse nível de tensão, nem aos conjuntos que dependiam, inclusive, ainda dos procedimentos de restabelecimento de transmissão. Com efeito, continuou a funcionar, suas ações restaram totalmente limitadas, uma vez que só receberam aval para o início do restabelecimento de suas cargas, após a estabilização da frequência do SIM e a entrada em operação dos barramentos de tensão superiores, ou que invalidaria a aplicação de duração média estabelecida pelo INS nos conjuntos afetados. Por fim, elencou os conjuntos cujos respectivos indicadores DEC finais para aquele ano deveriam ser considerados não efetivamente apurados por ela, adotando o expurgo do efeito de ocorrência em tela para cada conjunto e não o critério de duração média do INS. Compreendendo inicialmente, melhor caracterizar a ocorrência, bem como descrever as providências despendidas e as decisões alcançadas pela ANEL quanto ao tratamento de seus efeitos. E, de acordo com o RAP do INS, traçoso de perturbação, então, iniciado às 22h13, no dia 10h11, envolvendo os ligamentos do circuito C1, 2 e 3 de 765, Itaberá e Ivaipuná, o qual provocou rejeição de quase 5.600 megawatts na geração de Itaipu. E cobertura dos circuitos emanecentes das interligações sul-sudeste em 500, 525, 230 e 138, rejeitando adicionalmente um fluxo de quase 3.000 megawatts sul-exportador para o sudeste e o desligamento de dois bipódios do sistema HVDC, que no momento atendia quase 5.400 megawatts. Ainda segundo o citado documento, ocorreram na sequência os desligamentos, ocasionando uma interrupção total de quase 24.500 megawatts, ou seja, 40% da carga do SIM. Sinteticamente, o INS concluiu que o distúrbio de Tela provocou um colapso nos estados de São Paulo, Rio, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e a atuação do Heráquia rejeitando carga na região Nordeste, área de Minas, Goiás, Mato Grosso e Acre e Rondônia. O ANEL procedeu à análise da ocorrência e seus impactos nos indicadores de continuidade das concessionárias afetadas, sendo emitida a decisão por meio do Disparso 639, área de 2002, da qual destacamos os seguintes itens decidindo. Determinaram a SFA e as agências estaduais conveniadas que desconsideram a apuração dos indicadores de continuidade DEC-FEC para fim de penalidade as indisponibilidades ocasionadas pela perturbação daquele dia. Determinaram que o Itaúspurgo devem se restringir às ações de fiscalização para apuração de indicadores de continuidade e também determinar a manutenção do período de interrupção do cálculo dos valores de ressarcimento nos termos indicadores de continuidade de que fique de MIC. Assim, o Disparso estabeleceu convisto somente à penalização excluir a interrupção provocada pela perturbação na apuração dos indicadores de continuidade coletivos das concessionárias afetadas devendo às áreas de fiscalização reconsiderar a duração média da disponibilidade apresentada na RAP do ONS. A requerente a recorrente requeriu o expulgo dos indicadores de continuidade do evento ocorrendo no SIM do dia 10 de 11 por conjunto elétrico de distribuição. Explica que a atuação considerou o valor médio observado na rede básica não condizente com a avaliação dos níveis de qualidade dos conjuntos. Entretanto, referida a perturbação já foi excluída pela Arcesp quando a laboratura do autoinflação. Segundo, seguindo o posicionamento da ANEL, exará no despacho 639. Assim, coube a Arcesp proceder os dois cálculos realizados conforme o convencionado. Dois indicadores de continuidade coletiva excluindo a referida perturbação e a consequente penalidade de multa, uma vez que ainda restaram constatadas violações dos indicadores de continuidade coletiva. Diante do exposto, vemos impossibilidade de darmos guarida dos argumentos apresentados pela Eletro, uma vez que a Arcesp executou os ordenamentos de maneira. Ainda em sua peça recursal, a Eletro se justifica para os demais expurgos na alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de descargas atmosféricas e interrupções originadas por terceiros. Condições climáticas mais severas do que o histórico em interrupções programadas que também forjam a história da concessão. Alegou tratar de eventos sobre os quais não possuía controle direto fora de sua esfera de gestão, visando caracterizar como interrupções emergenciais e, portanto, elegíveis de expurgo quanto a apuração de indicadores de continuidade, enquadrando-se nos conceitos de caso fortuito ou de força maior previsto no Código Civil. As causas excepcionais a serem consideradas no cálculo de forma a justificar expurgar as interrupções são aquelas previstas nos itens 5.6.1 da seção 8.2 do módulo 8 do Prodício, que está aí colacionado. E a Procuradoria manifestou-se de que deve-se a concessionária comprovar que as situações fatos que nem impactaram nos índices da CFA ocorreram em função da situação alheia, a sua vontade, para tanto imprescindível que a alegação da causa excludente de responsabilidade vence acompanhada de documento apto que comprova existência de opção associada ao caso fortuito ou força maior, podendo apresentar documento que comprova a decretação de calamidade pública ou situação de emergência. Assim, não deve ser considerado como força maior a ocorrência de fato de terceiros tais como pipa, redes, laboral, menipostos e de fatores climários identificados como tempestade com raios, pois se reveste situação meteorológica natural, devendo a concessionária investir em seu sistema e em suas equipes visando ao interromper o fornecimento e melhorando seus efeitos. E o desligamento para manutenção e melhoria no sistema também não pode ser expurgado, pois já foram considerados no estabelecimento das metas. A concessionária tem compromisso com o atendimento ao crescimento da demanda, a expansão das redes e a melhoria contínua da qualidade de serviço, estando interrupções programadas previstas na metodologia que estabelece as metas indicadores de continuidade. Concordamos com o entendimento da Arcesp contra a argumentação da Eletro, pois nenhuma das causas mencionadas na tela da concessionária encontrava-se abrangida dentro das exceções a ser observada na apuração do indicador de continuidade. Assim, corroboramos integralmente com a decisão da Arcesp ressaltando que as transgressões constatadas, mas de modo algum justifica a ocorrência desta, não servindo, portanto, para eximir a concessionária de sua responsabilidade. E segundo o parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, caso for turto ou de força maior, verifica-se no fato necessário cujo efeito não era possível evitar ou impedir. Ambos são formas de exclusão da responsabilidade do agente, que no caso dos autos, entretanto, tem como consequência a imposição de perenidade administrativa. Por fim, Eletro argumentou contra a dosimetria adotada para definição da penalidade de multa contra a demoração do autoinflação. A concessionária afirmou não ser irrecidente por inexistir a autuação e sequer decisão e recorrer o idêntico inflação nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência, sendo o benefício da primariedade aplicável para Eletro. Requereu a conversão de penalidade e multa de advertência. A Arcesp não considerou a Eletro como irrecidente. O coeficiente adotado no cálculo de 2003 foi unitário, o que em nada majora o resultado. se equivocou em sua peça recursal a confundir reincidência com quantidade de sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos. Quanto a essa, a Arcesp utilizou o coeficiente de majoração informado pela ANEL, o qual fazia isonômica e identicamente empregada para todas as demais constitucionárias de distribuição. Convém frisar que o artigo 15 da resolução 63 não condiciona que sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos a serem consideradas na laboratório de autoinflação devem necessariamente guardar relação com as infrações por ele apenado. Consultado, a SFF opinou pela manutenção integral do autoinflação com que concordamos. Diante do exposto do que consta do processo em tela, voto por conhecer e não dar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Eletro em face ao autoinflação número 401 e, por conseguinte, manter a penada de multa de R$ 1.698.398,41, valor esse que deve ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por conhecer e não dar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Eletro em face do autoinflação 0401 TN 2018 par 2010 e, por conseguinte, manter a penalidade de multa no valor de R$ 1.698.398. Próximo item.